e voltei como prometido no mesmo momento só foi uns 10 segundos aí para pausar o outro vídeo botar de novo aqui não pode type o time mais tarde ele vence com facilidade aqui mas tá preocupado esse é o meu time mais type porque eu não põe o price primeiro é mais forte aqui para mim então esse vídeo vai ser mais rápido não precisa de enrolação bora você dei sorte no próximo vídeo mas agora foi o que eu falei eu vou investir na férias eu acho que ela vai ser bem interessante no e para fazer um novo vídeo aí vou testar lá você sabe né que o exchanges ficar mais fácil vai ter mais aqui no canal no automático eu gosto é aquela coisa eu vou ter que jogar vencer vários consecutivos e para ter certeza que tinha 100% garantido aí vai na compra do canal posso ter azar posso ver se tiver azar é uma jogada no outro e me dá mais certeza esse jogo tá isso aqui o que eu achei interessante que parece tipo uma raider né outros dois é meio suporte do cara mas o principal é o estilo o estilo é bem interessante isso é ser um jeito para pessoas como eu que não tem suíte passei uma luta para conseguir passei uma luta em 2014 para conseguir comprar o 3ds esse jogador jogou os jogos na época para em pouco de em menos de 5 anos ele ficar praticamente inútil não demorou mas foi isso agora que ele é inútil para a franquia né para o estado de 4gs os jogos os jogos a campanha do pokémon ver o pokémon home aí para poder receber os pokémons e coisas e outras partes jogar pokémon no 3ds não é tão é mais para virar jogo de palha não é jogo de velho é muito bom ter jogo todo ano com o pokémon mas é muito ruim porque são os jogos favoritos e são bastante ultrapassados com muita velocidade acho que vai ter dificuldade porque estou vendo que o um dos pessoal aqui não tem um time completo de gelo que é o suficiente para vencer aqui caraca lá ia ser um vídeo mais rápido é mais do jeito não é tão possível não tem graça queria até graça queria queria ter todos na verdade mas o cara já abandonou vou continuar vai acontecer se ele não ganhar vai jogar de novo seria um vídeo mais rápido se o cara ajudasse mesmo ele que abandonou com certeza vai ser difícil mesmo tá o cara eu vou continuar isso ali no governo ou seja eu saio com um vídeo até mais forte do que o da Lorelai eu vou ter que ir até o fim até impossível não boa boa temer o cara tem mortal mas não é possível mas ele falta um pouco gente Não, bate logo Acabou Tá bom Fez o selo Ganhei né, pensei que ia ganhar Duvidei No final cremos E é isso pessoal Se quiser jogar de novo Cheguei aqui só pra mostrar mesmo Espero que vocês tenham gostado Foi o caso de registro Aqui no canal Que eu joguei Vou mostrar de novo aqui Zerei Peguei todos os entes Vamos ver como é que tá na frente lá Aproveita Ficou meio rápido Não tem nada aqui Cara, pô, senti a maior falta da Da decoração, cara Costumei que é decoração de Natal Aí eu pus emendor no rovo chinês Emendor no sogalinho Agora eu vejo tudo burro assim Que até triste Tudo faz Valeu aí, até a próxima Tchau, forte abraço Nos vemos daqui a pouco aí Com certeza aí Mais um evento Valeu aí Fui Tchau, tchau 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 Tchau